A Kali foi humilhada pelo Cesar Black porque ela se declarou pra ele e aí ele tomou uma atitude surpreendente. Bom pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, a Kali tava muito bêbada, ela perdeu a linha e aí inclusive ela causou uma punição, gente. Por quê? Ela pulou na piscina com tudo, com o microfone, então ela prejudica a produção do programa. Tudo bem que pra produção não é nada isso, mas você acabar queimando algo, quebrando algo de propósito, vira farra. E aí a punição foi de 48 horas sem gás. A Jaqueline chegou a perguntar pra Lili se a Kali teria tomado essa punição de propósito. A Lili disse que a Kali saiu gritando com tudo, uhuuu, e pulou na piscina com o microfone em tudo. Ou seja, pessoal, não parece que foi algo sem querer, né? Aí que eu vejo que a Kali tá cada vez mais perdendo a linha. E aí, no final das contas, a Kali, deitada ali, bebaça, decidiu se declarar pro Cesar Black de novo. Valendo frisar que durante a festa, ela tentou de todos os modos ficar com o Yuri. E na minha concepção, ela importunou o Yuri, como eu já mostrei aqui pra vocês. Então ela é apaixonada pelo Cesar Black, mas ela atira pra todos os lados. E deitada, ela disse, estou apaixonada, eu tô apaixonada. A Lili provocou. Por quem? Ai Preto, porque ai Preto é o memezinho que o Cesar Black utiliza. E aí o Black respondeu, eu vou bater o sino então. Gente, isso é humilhante. Uma pessoa diz que tá apaixonada por você, mesmo que na brincadeira. E você diz que vai desistir do reality só pra ficar longe daquela pessoa. Sempre o Black quer diminuir a Kali. Isso é muito fato. Ela largou tudo pra ficar com ele. Ela largou todos os amigos. Se virou contra todo mundo. Foi falsa pra caramba. Mas ela tá apaixonada por ele. Assim, ela se perdeu no jogo por conta dele. E ele humilha ela. Eu acho que a situação da Kali com o Black é mais humilhante do que a Carla Dias com o Arthur. Porque o Arthur pelo menos ficava com a Carla. Agora a Kali nem ao menos deu um beijo no Black. Quando o Black disse que iria tocar o sino, a Kali respondeu. Vai, toca chorra. Toca então baralho. Meu sonho. Então ela disse que queria que o Black desistisse mesmo. O que não é verdade. Ela só quis sair por cima. Mas tá aí, pessoal. Mais uma vez, o Black humilhando a Kali. E essa situação da Kali divide muitas opiniões na internet. Porque ainda tem muitas pessoas que torcem pra ela mesmo após ela ter migrado ao grupo do Paiol. Eu queria muito saber as suas opiniões a respeito da Kali. No sentido de... Vocês acreditam que a Kali saiu do grupo Pôr de Sol? Porque realmente ela deveria sair. Ou ela saiu porque estaria apaixonada pelo Cesar Black. Bom, como eu disse, tem muitas pessoas na internet que acham que a Kali foi injustiçada pelo grupo do Pôr de Sol. E que ela tá correta em sair do grupo de lá e ir pro Paiol. Bom, eu acho que não. Eu acho que ela só saiu porque está apaixonada pelo Black. Então essa é a minha opinião. Mas eu quero saber as suas. Vão me dizendo suas opiniões a respeito disso. O que vocês acham do Cesar Black. Até uma próxima. E tchau.